Música 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 Eu vou te ver, eu vou te ver Isso é simples! Beleza! Estou com o português! A gente já está com o português! Abitru, dava ela, não dá Abitru, dava ela, dava! Da ela era data! Data, como não em humor? Data! Por favor, vamos lá. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Elas estão mecaras. Liliweni, mais força, Liliweni. Teu espoia aqui na Zambezi, Alujela.